Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje, vamos falar sobre a batalha de Naruto vs a Delta que vai acontecer agora no episódio 199, então nós vamos falar tudo o que vai ocorrer nesse episódio e é claro que um avanço muito épico até o episódio número 200, então vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo detalhadamente então vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida porque esse vídeo está sensacional e também se inscreva no canal mas antes de ficar por dentro de tudo isso, eu tenho um recado muito épico pra você que quer aprender a transformar aquele seu desenho do mangá em um desenho digital e não só isso, nesse método a gente vai mostrar pra você como você pode chegar do zero aos 10 mil inscritos sem aparecer, apenas narrando seus vídeos então acesse o link na descrição e confira, anônimo de sucesso E bem meu querido Shone, pra quem viu o último episódio de Boruto que saiu no ar, sabe que a batalha entre Naruto e Delta vai continuar nos próximos episódios e também no final desse episódio nós também vimos como a Delta quase tentou matar a Himawari e o Naruto com o seu raio porém o Kawaki acabou salvando seu papai Naruto e agora a Delta está furiosa porque ela não conseguiu derrotar ninguém mas meu amigo e minha amiga, o que a Delta não sabe, quem é que está furioso nesse exato momento, que é o Naruto e é isso que a sinopse do episódio 199 acaba dizendo para nós então nesse exato momento vai começar a sessão spoiler então coloque a sua conta em risco, pois a sinopse do episódio 199 diz o seguinte para vencer o Naruto em combate, Delta, membro da misteriosa organização Kara utiliza o método covarde e trata o Kawaki como fosse um objeto Naruto vendo isso fica extremamente furioso ele não teme mais o ataque de fecho de luz destrutivo da Delta que é um poder que destrói as células biológicas que não podem ser regeneradas por meio de nenhuma habilidade então Naruto tenta afogá-la com um Rasengan maciço e dominador, ele continua enchê-la de jutsus extremamente poderosos no entanto, Delta foi reconstruída com as ferramentas científicas ninjas o tamanho do jutsu é irrelevante não importa o que aconteça parece que a habilidade dela pode absorver qualquer jutsu e o título desse episódio se chama Sobrecarga e bem galera, agora que todo mundo sabe sobre a sinopse desse episódio vamos para um avanço pois sim meu querido Shuni, Naruto vai imitar muito pois quando a Delta tenta acertar a Himawari e o Naruto com o seu raio laser o Kawaki acaba se ferindo para proteger a sua nova família e a Delta a gente viu que vai ficar muito furiosa mas ela vai ficar tão doida da vida que ela vai acabar soltando informações sobre o nome do líder da organização Kara, o Jigen e sobre o Kawaki ser o receptáculo quando o Naruto ouve isso, ele já estava furioso com o que a Delta fez antes para atacar a sua família após ele ouvir isso, foi estupim e o Naruto vai decidir derrotar a Delta de uma vez então a gente vai ver a batalha recomeçar no episódio 199 mas a gente vai ver o Naruto muito mais agressivo e o Naruto acaba dizendo que tanto ela, quanto o Jigen e toda a organização Kara vai se arrepender por ter mexido com a família dele e com toda a folha então ele se aproxima da Delta para tentar acertá-la mas a Delta vai acabar soltando um daqueles raios e o Naruto vai acabar revidando com um Rasengan e consequentemente com o Odama Rasengan mas a Delta começa a absorver o Jutsu porém ao invés de interromper o Jutsu o Naruto não para de lançar o seu Jutsu então a gente vai perceber que o Naruto já tinha percebido como derrotar a Delta então o Naruto ele permite que a Delta absorva o seu Odama Rasengan ao ir lançando mais e mais e aumentando mais e mais o seu Jutsu e assim ele consegue o que queria que era danificar o olho da Delta e com todo o seu corpo após absorver muito chakra e depois disso com a maior cara de raiva a Delta tenta um ataque direto no Naruto porém ela já vai estar toda ferida e sem o controle do seu corpo e de seus olhos então o nosso Naruto olha para ela com maior cara de desprezo aquela cara mesmo de quem já venceu uma luta o Naruto acaba dizendo a seguinte frase que tal esse Jutsu hein? aproveite o momento assim que ele diz isso ele aumenta ainda mais o seu Shodama Rasengan e transforma em um Shou Shodama Rasengan o Rasengan super super gigante e simplesmente o destrói com a Delta e com isso ele acaba abrindo uma cratera enorme no chão e assim finalmente o Naruto vai acabar vencendo a sua batalha contra a Delta mas não acaba por aqui galera pois nós temos a sinopse do episódio número 200 e essa sinopse do episódio número 200 diz o seguinte como o Kawaki perdeu um braço em sua batalha com a Delta ele recebeu um braço protético que foi feito originalmente para o uso do Naruto essencialmente a prótese não funcionava sem ser alimentada pelo chakra do próprio Naruto no entanto o Naruto distribuiu pessoalmente o seu próprio chakra para que o Kawaki pudesse usá-la de uma maneira semelhante ao Naruto então o Naruto acaba dizendo que o chakra é um poder que nos conecta um aos outros e é algo que existe dentro de todos nós enquanto isso chega o relatório da Delta e do líder da organização cara o Jigen agora também percebeu que a palma da mão do Boruto também está gravada com o Karma e essa é a sinopse do episódio número 200 então vamos comentar um pouquinho sobre essa sinopse esse episódio número 200 e bem galera depois do Naruto derrotar a Delta a paz vai voltar para a folha e o Kawaki vai até ganhar um braço novo e para vocês que não entenderam a sinopse após o Kawaki ganhar esse braço que era um braço originalmente feito para o Naruto o Kawaki não vai conseguir mexer não vai ter mobilidade então o Naruto decide colocar o seu chakra nesse braço para que assim a prótese funcione 100% ao corpo do Kawaki pois como o próprio Naruto diz o chakra conecta todas as coisas e inicialmente a energia do chakra foi criada nesse objetivo de conectar as pessoas porém galera pode estar acontecendo uma coisa muito épica nesse episódio do Zen pois vocês vão ver que a paz está reinando na Vila da Folha mas no esconderijo da organização cara a Delta vai aparecer e vai mostrar ter mais dois corpos e a gente vai ver ela extremamente furiosa por ter sido humilhada pelo Naruto porém ela dá uma informação importante para o Jigen e essa informação é sobre o karma do Boruto então o Jigen vai perceber que o seu parceiro de clã o Momoshiki fez a mesma coisa que ele quando estava a prédios a morrer ele criou um receptáculo novo essa parte vai ter mais aprofundamento nos próximos episódios do anime mas deixando isso um pouco de lado a gente também vai ver que o Boruto e o Kawaki estão mais amigos e agindo mais como irmãos de verdade e o Kawaki já até começa a ver o Naruto como um pai e digamos assim que rola até mesmo um momento bem emocionante entre Kawaki e a Kurama aonde que a gente vai ver que o chakra da Kurama vai sair do braço da prótese que o Kawaki ganhou e a Kurama vai contar mais sobre o passado do Naruto aonde o Kawaki vai se ligar ainda mais ao Naruto e ver que ele não teve nenhuma vida fácil então sem dúvidas nenhuma os próximos episódios vão ser extremamente épicos então quero que vocês comentem aí se vocês estão ansiosos para os próximos episódios e também se vocês gostaram dessa sessão spoiler então vai deixando seu like não sai desse vídeo sem deixar o seu gostei e também se você for novo se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse e lembrando acesse o link abaixo e faça parte do método anônimo de sucessos pois o método anônimo de sucesso que foi desenvolvido por mim e o Chacal vai te mostrar todo o caminho aonde você vai virar um youtuber sem aparecer ou seja, pra você que é tímido ou não quer aparecer ou até mesmo feião como eu vai poder ser um youtuber apenas arrando os seus vídeos então nesse método você vai aprender a arrar criar roteiros vai aprender a transformar aquele desenho do mangá em um desenho digital usando o mouse ou seja, você não precisa ter uma mesa digital você vai aprender tudo no anônimo de sucesso e é claro que não poderia faltar a edição de vídeo que você também vai aprender e pra todos que adquirirem esse método vai estar entrando em um grupo exclusivo aonde eu e o Chacal vai estar lá monitorando geral e tirando a dúvida de vocês então acesse o link na descrição e adquira além de você se tornar influencer vai estar ajudando o canal então galera, dá todo esse recado vamos ser mais elogas direto ao vídeo tchau 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 tchau